Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é Prolabore. Olha, Prolabore é aquela retirada mensal a que os sócios de uma empresa têm direito todos os meses. Para a empresa é um custo fixo. O ideal é que o Prolabore tenha sempre o mesmo valor e que ele seja suficiente para que o empresário honre todos os seus compromissos pessoais e suas despesas domésticas. A ideia de ter um Prolabore e que ele seja contabilizado como custo fixo na empresa é que a empresa dê lucro além do Prolabore. Existe um princípio contábil que se chama o princípio da entidade, segundo o qual o lucro não pertence aos sócios, até que seja partilhado, até que seja feita a partição desse lucro. Então, o lucro pertence, na verdade, à empresa. A ideia do Prolabore também é útil para que o empresário não confunda ali as suas despesas pessoais, as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. A empresa tem que ser saudável, ela tem que ser autossustentável e isso só é possível de ser medido se todo o demonstrativo de resultado da empresa leva em consideração os ingressos financeiros e as saídas. À medida em que você estabelece um Prolabore para os sócios e que esses sócios seguem com rigor e com disciplina o valor daquela retirada mensal, é possível fazer uma gestão financeira muito mais precisa e avaliar o nível de saúde financeira que a empresa possui naquele momento. Então, essencialmente o Prolabore é isso, é aquela retirada mensal a que os sócios têm direito todos os meses e que essa retirada seja feita com base nas suas despesas pessoais e nas suas despesas domésticas. Ela entra como custo fixo para a empresa e o importante é que a empresa ainda assim tenha um lucro, ela possa fazer uma reserva de lucro para que isso possa ser convertido em reinvestimentos para que assim a empresa possa se desenvolver e possa crescer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se ele te ajudou, deixa o seu comentário aí, deixa eu saber o que é que você achou e se você tem desejo de se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para o meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mercado e viver integralmente da consultoria empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e tchau, tchau.